Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estarem do lado aí, assistindo ao nosso vídeo aí. Sou o professor Robson, professor de Educação Física do Colégio Vieira Santos. Estamos aqui para demonstrar o nosso posicionamento físico. Para começarmos, mãozinha lá em cima, vocês podem contar até 10 segundos. Depois, deslupamento lateral. Para a direita, depois para a esquerda. Depois, revação dos braços para o lado, para o outro. Atrás da cabecinha. Sempre calados nos braços. Depois, perninhas abertas, mãozinhas na ponta dos pés. Sempre, sem esquecer, 10 segundinhos já está de bom tamanho. Depois, as duas mãozinhas nas pontas dos pés. Trocou. Depois, flexiona o joelhinho. Que nem o Homem-Aranha, certo? Mais uma gacinha. Não, isso é correto. Vamos lá. Trocou. 10 segundos. Subiu devagarinho. Elevação dos calcanhares no glúteo. Segura também. Intercala, trocando de novo a mesma coisa. Depois, elevação dos joelhos. Com rotação dos tornozelos. E depois, o mais gostoso. O polichimera, né? Só aqui, ó. E aqueles que vocês conhecem, bem que aprenderam com o Robson. Bolo e sapato. E o que vocês mais gostam, meu povo querido? Meus alunos amados? O famoso esquivo. Vamos lá. E é isso aí. Agora, com vocês do outro lado. Um abraço. Até o próximo vídeo.